Estou aqui com Duda e Duda Que acabaram de fazer um amistoso entre elas E está programado aí meninas Para vocês jogarem com o time de Santa Maria na final E eu quero perguntar a vocês Qual é a perspectiva do time de vocês O que vocês esperam Como é que está esse início do futebol feminino de vocês? Olha, está sendo muito bom, está sendo maravilhoso É um momento assim que a gente se junta Que a gente brinca, se diverte A gente esquece aquele momento de estresse Que a gente tem no dia a dia É um momento do leste que a gente tem Vamos dizer assim, é um momento nosso de diversão Não importa se a mulher sabe jogar ou não Só vamos jogar Porque vai começar a dar mais chique Então a perspectiva é que continua A perspectiva não acabe E vocês acham que com a volta do futsal de vocês Jogando Quem sabe teria condições de fazer um Inter Ruas feminino? Olha, eu acho que sim Porque a mulherada aqui não falta quem sentou Não adianta Vamos começar a entrar a mulherada aí Não importa se sabe jogar ou não Como eu já falei Só entrar Qual é o dia que você joga? Os dias que a gente joga é dia de terça Das oito às dez E na quinta-feira das seis às sete Então dá tempo de jogar Já prepara a comida A janta Isso aí Então a falta dessa do que eu sabe Vamos embora jogar E qualquer uma pode vir participar? Qualquer uma Não tem Esse é o agitado Se é velha, nova Pode vir Só vir Vai ser em versão garantida E o que vocês precisam Para continuar o time Em termos de infraestrutura O que seria importante para vocês? De mais apoio da galera da prefeitura Do secretário Do prefeito De todo mundo Para colaborar com o tributo Para a gente continuar Nesses jogos aí E aí vai aumentar mais A galerada E é isso É um show de bola Parabéns meninas Se Deus quiser vai estar tudo certo E vamos em frente Obrigada A mim já fui Me dava camisa Que ele matou Não tinha E o que teve Não tinha Não tem Mas Comenzar A CIDADE NO BRASIL O Marquinho, nosso vice-prefeito, está prejudiando aqui o evento. E eu quero perguntar para ele, Marquinho, em Interruz você conhece, você que já foi campeão como técnico. Qual é a sensação após 10 anos a volta desse campeonato tão tradicional na nossa cidade? Comigo pouco mais de 10 anos. Eu participei desses eventos esportivos há 20 anos atrás. É uma alegria, uma sensação bacana, maravilhosa ver esse time legal, essa turma bacana de São Paulo Poudino participando. O retorno das atividades esportivas pós-pandemia. Ainda temos que tomar um certo cuidado, porque a pandemia ainda não acabou. Mas ver esse público maravilhoso é uma sensação muito gostosa, muito bacana. E eu estou retornando agora como mesário, né, meu amigo? A sensação é diferente. Antes eu estava como técnico, né, campeão, fui campeão várias vezes como técnico, time do centro, né, pagando pizza pra molecada, né. E aí é isso aí, cara. Agora eu estou ali como mesário. A sensação é de satisfação, de alegria. E eu quero perguntar, se o 23 de maio, que hoje é o seu time, não é mais o centro, for campeão, tem pizza? Tem pizza, tem cerveja, tem churrasco, tem vinho e tem o que der pra galera aí. Tamo junto! Valeu, valeu!